A dica desse vídeo são modelos de sandálias com salto mediano para composições de looks com vestidos Esses modelos que trouxemos são sandálias que podem ser usadas para quem pratica dança de salão Pois tem um salto não muito alto que permitem leveza e beleza no mesmo visual Vamos deixar logo a seguir dica para encontrar esses modelos de sandálias As sandálias são clássicas e tem o poder de transformar o visual deixando a mulher muito feminina e elegante Se você quiser mais dicas de sandálias aqui no canal é só deixar nos comentários Amei o vídeo que vamos trazer mais dicas de sandálias para você Esses modelos apresentam salto fino com o tamanho ideal E que deixam andar mais confortável sem perder o estilo e a elegância Note que os tons dourados dão um toque de sofisticação e combinam com looks de festa Já os tons neutros podem ser usados em várias ocasiões Essas sandálias são dicas para finalizar os looks E podem ser encontradas no link da loja Que deixamos na descrição do vídeo Que fica logo abaixo do título Vamos deixar mais algumas dicas logo a seguir desse vídeo Para você poder ter mais inspirações para fazer as suas composições no dia a dia Para não perder nenhuma das nossas novidades Basta se inscrever no canal e ativar todas as notificações Se você gostou, deixe também o seu like E compartilhe com uma amiga que também é apaixonada por esses acessórios E aí E aí